Bom dia, pessoal! Hoje, quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Eu quero conversar com vocês sobre uma formação astrológica, mais uma dessas formações interessantes que estão acontecendo neste mês de março de 2023. Nós tivemos aí no dia 7 a entrada do Saturno em peixes, teremos entre o dia 23 e dia 24 a entrada de Plutão em aquário, que está mexendo com os astrólogos no mundo todo, porque é um fenômeno que não acontece desde o século XVIII. Mas agora no dia 12 vai acontecer o encontro de três entes astrológicos bastante poderosos, que vai trazer algum tipo de situação interessante que nós vamos analisar hoje. Do que é que eu estou falando? O encontro de Júpiter, Quirom, todos juntos ali com a estrela Alferatis, por volta dos 14 graus, bem no meio do signo de Áries. Júpiter, nós sabemos que é tudo que é grandioso, tudo aquilo que é majestoso, mas também tudo aquilo que traz a necessidade de que se amplie o conhecimento para que essa majestosidade tenha efetividade na nossa vida. Não adianta só expandir, expandir pelo expandir, você tem que expandir com estrutura, você tem que expandir com consciência, você tem que expandir com aprendizado e principalmente com busca das filosofias e das abstrações que Júpiter representa. Júpiter, de uma certa forma, está ligado à exploração científica, no sentido da busca de um conhecimento maior acerca dos fenômenos. Quirom é conhecido como o planeta da cura, o curador ferido, mas eu vou tocar nesse assunto porque existe muito romantismo em torno dessa questão. E Alferatis representa a fortuna, fama, glória, representa um feito que tem alguma proeminência na vida e no mundo. O encontro desses três possibilitará a abertura de um portal de cura, mas veja bem, existe muito romantismo em cima dessas coisas e eu vou colocar aqui de uma forma bem pé no chão. O que é um portal de cura? Não é uma coisa mágica que se abre e que vai resolver em apenas um segundo velhas e velhas questões que estão aí rolando já faz tempo. Um portal de cura é um portal de exposição de feridas que já não dá mais para manter debaixo do tapete. Feridas que a gente fez vista grossa, feridas que a gente deixou fazendo de conta que não está ali, questões antigas, ressentimentos, mágoas, porque afinal de contas as nossas doenças físicas nada mais são do que a materialização, a somatização de questões psicológicas muitas vezes profundas, jogadas lá nas partes sombrias do nosso inconsciente. Então sim, sim, o encontro de Júpiter, Círon e a estrela Alferatz vai jogar um canhão de luz num quarto escuro da tua vida, num quarto escuro da tua psique, num quarto escuro do seu reino de sombras, onde você guardou traumas infantis, onde você guardou questões muito particulares, algumas até que você se esforçou, gastou energia e criou estruturas das mais diversas para esquecer delas. Só que elas estavam ali o tempo todo, pulsando, fermentando e prontas para eclodir. E a cura só acontece quando há a eclosão, quando estoura o abscesso, quando o pus extravasa, quando todo aquele fedor e aquela coisa horrorosa vem à luz do dia. Então, vamos tirar o romantismo dessa questão de portal de cura, porque um portal de cura, na verdade, é lancetar um abscesso, é abrir um canal de acesso para um órgão que está necrosando, para poder fazer a intervenção naquela coisa feia, machucada, ressentida, que já faz muitas vezes décadas que nós carregamos e que pode, sim, se transformar até numa doença fatal se você não curar. O momento é agora. O portal se abre agora para isso. Joga a luz ali. Então, não corra, não fuja, porque alguns demônios vão escapar. Então, não é uma coisa, não é um processo bonitinho, não é um processo que você vai ficar cantarolando, ai, Kiro, curador ferido, agora eu vou ser curado. Não é assim. Até porque Júpiter está ali e Júpiter pede consciência, consciência expandida a respeito das coisas. Júpiter rege Sagitário, aquela lança que aponta para algo que está lá, que não está aqui. É algo que você tem que buscar, é a jornada de conhecimento que você tem que fazer. Em termos de mundo, vale a mesma coisa. As velhas feridas da humanidade, aquelas que nós estamos sempre lutando com elas, ou jogando elas para debaixo do tapete, ou deixando para resolver depois o carnaval, elas vão surgir na vida das pessoas e vão causar aí uma série de transtornos. Só que com a presença de alferates ali, isso nos dá a possibilidade também da ocorrência em nível mundial de uma proeminência da fama, da fortuna de alguém ou de alguma coisa que traga uma cura muito esperada pela humanidade. Então nós poderemos ter também o benefício do anúncio da cura de uma doença, de um processo antigo já que vem rolando na humanidade e que vai ser colocado aí. Recentemente vi que existem novos tratamentos que estão praticamente zerando o vírus, o HIV, no corpo das pessoas. Então me parece que já desponta a possibilidade de uma cura para a AIDS, uma cura definitiva sem a necessidade de ficar tomando aqueles remédios ao longo da vida toda. Mas pode ser que algo totalmente diferente e inesperado vem por aí por conta dessa junção. Esses três, são dois planetas e uma estrela que também acabou de ter a passagem de Vênus por ali. Vamos nos lembrar que Júpiter e Vênus fizeram aquela conjunção bonita no céu e também marcaram o signo de Ares. Signo de Ares, signo da masculinidade. E eu fiz um vídeo ontem, no Dia das Mulheres, falando justamente dessa masculinidade ferida, opressora, o falo que quer se vingar das mulheres. E ontem nós tivemos aquele episódio que não tem nem como qualificar daquele moleque que foi eleito deputado e que fez aquele tipo de encenação grotesca, criminosa no parlamento, transformando o parlamento num circo. Foi justamente por essas pequenas coisas que as pessoas acham que são pequenas, mas não são, que Bolsonaro passou impune e acabou virando presidente e jogou o Brasil na maior crise, no maior desastre, na maior era de trevas que nós já vimos recentemente. Então por isso que precisa caçar esse desgraçado. Ele precisa ser caçado, precisa ser punido e nós precisamos calar cada um dos fascistinhas que foi colocado ali no parlamento para impedir que eles se transformem em novos bolsonários. Há que se fazer isso, sem dúvida nenhuma. Também me surpreendeu, eu nem ia falar disso, mas já que o assunto acabou indo para aí, me surpreendeu muito as visualizações no vídeo ontem sobre o Dia da Mulher. Porque esse canal aqui, ele é praticamente 80% dos seguidores são do sexo feminino. E aí eu fico assim, me perguntando, por que é que as próprias mulheres não prestigiam os temas que fazem menção a elas próprias? Será que tem muita mulher e uma quantidade bastante grande que é contra o Dia das Mulheres, que é contra a mulher por ser mulher? É uma dúvida. Normalmente, um canal como o meu, com um público eminentemente feminino, um vídeo sobre o Dia das Mulheres deveria ter tido, pelo menos, o mesmo número de visualização de todos os outros vídeos. Por que foi um vídeo menos visto? Vale aí uma reflexão. Mas vamos lá falar desse momento de Júpiter, Quirom e Alferates no céu. Acompanha aqui comigo. No dia 12 de março, pelo horário, fuso horário aqui do Brasil, horário de Brasília, às 2 horas e 35 minutos da manhã, Júpiter, a 14 e 26 diários, se encontra com Quirom a 14 e 26 diários também, onde também está a estrela Alferates, 14 e 37. Ali, apenas 11 minutos de diferença de grau. Então, praticamente uma conjunção aqui exatíssima, envolvendo esses três agentes no signo de Ares, que tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a masculinidade, tem a ver com as feridas de um masculino que não conseguiu se renovar, que não conseguiu perceber que o mundo mudou, que o mundo não é mais o mundo do TACAP, o mundo da clava, do homem primitivo, não é o mundo da mulher que tem que ser submissa e arrecatada do lar. O mundo mudou e eles não se ajustaram para isso. Por uma série de questões, porque tiveram uma educação de pais e mães que não o prepararam para este mundo, porque tiveram professores e escolas que não o prepararam para este mundo, e que tiveram religiões que intoxicaram com o patriarcado criminoso, o nefasto, o tóxico desse Deus, Javé, que foi criado justamente para dominar a mente das pessoas e impor o medo, o ódio. Porque, na verdade, esse Deus do Velho Testamento é um Deus odioso, é um Deus com discurso de ódio, é um Deus tóxico e não é o meu Deus. Passa longe. Então, neste, eu não quero saber. Só que esse Deus patriarcal, machista, misógino, ele acaba sendo a base, principalmente, das religiões mais fundamentalistas e que elegem criaturas abjetas como o Nicolas Ferreira. E elegeram o Bolsonaro e ainda sustenta apoio a este fascínio, a este bandido contrabandista. Então, aqui nós temos essas feridas todas, desse masculino horroroso que nós estamos vendo, as figuras deploráveis masculinas e que exaltam a luz. É o pus vertendo do abscesso mal resolvido. São as questões que não foram feitas lá atrás de caçar parlamentares machistas, misóginos, nazistas e deixar com que eles corressem solto aí e até se elegessem. Então, há momento agora de olhar para isso. E como eu falei para vocês, a energia de Ares tem a ver também com essa questão da sexualidade. Então, como a AIDS surgiu num contexto, depois isso mudou totalmente de enquadramento epidemiológico, mas ela surgiu num primeiro momento com uma doença associada à transmissão sexual, depois tudo isso mudou com hemofílicos e outras coisas entrando aí na parada, mas talvez nós tenhamos aí um vislumbre de cura para essa questão da AIDS a partir de agora. E também, evidentemente, isso traz o individualismo, porque a AIDS é o signo do eu, do ego, da força do indivíduo. E a Júpiter representa as instituições religiosas. Então, pode ser que nós tenhamos aqui o anúncio de uma mudança significativa na liderança religiosa no mundo também. Mas essa mudança virá com a exposição de feridas pútridas do campo da religião também. Então, é um movimento bastante significativo aí nesse sentido. Nós estamos num momento com o Marte já se preparando para fazer uma quadratura com o Netuno. Isso daqui eu vou falar bastante num outro vídeo em que nós vamos ter a lua minguante, que vai acontecer, perdão, a lua crescente, que vai... Não, lua minguante, isso mesmo, não. A lua minguante que nós vamos ter agora no mês de março e que vai trazer aí uma configuração ativando o Marte com o Netuno, tá certo? Então, a gente vai olhar para esse lado num outro vídeo. Aqui vale ressaltar algumas questões importantes, né? Porque a questão de cura depende muito do conhecimento que Júpiter dá, mas também depende muito do avanço científico nesse sentido. E olha só o que acontece nesse dia também. Um evento bastante bizarro, né? Porque a lua se opondo a Urano, mas ao mesmo tempo, né? A lua está em queda no signo de escorpião e Urano está em queda no signo de touro. Só que touro é o signo de exaltação da lua e escorpião é o signo de exaltação de Urano. Então, ao mesmo tempo que eles estão em oposição e os dois estão em queda, um acaba oferecendo exaltação para o outro. Ou seja, aqui é o abraço do afogado, né? Ou seja, os dois estão se afogando e vão tentar um escorar no outro e não dá muito certo isso tudo, né? Então, essa energia é uma energia muito instável. É uma energia que traz aí uma possibilidade de quedas de ambas as partes, de ambos os lados, né? Tanto do lado mais revolucionário, mais progressista, que representa o Urano, quanto o outro lado também da lua em escorpião, que é uma energia um pouco mais perigosa, no sentido de trazer sombras à tona, trazer antigos ódios e tudo mais. Então, algo que possa explodir aí. E, inclusive, a Terra, por essa formação aqui, pode verter uma ferida geofísica através, de novo, de um sismo, de algum abalo de estruturas aí, nesse período próximo do dia 12 ou no próprio dia 12, que pode trazer problemas. Aqui no Brasil, especificamente esse mapa é levantado para o Brasil, Então, essa particularidade vale para este fuso horário, o ascendente cai em conjunção com Plutão, destruição, morte, ensinos, em graus aqui regidos por Marte. Então, pode ser que nós tenhamos na próxima semana algum evento aí que venha trazer alguma catástrofe aqui no Brasil. Nós tivemos um desabamento lá no shopping de Osasco ontem, né? E pode ser que alguma coisa muito parecida com isso, mas numa escala maior venha a acontecer. Ainda estamos contando os prejuízos e mortos daquela tragédia que aconteceu lá no litoral de São Paulo com as chuvas, né? E pode ser que isso traga mais uma ferida, né? Porque é nesses acontecimentos catastróficos que aparecem feridas que nós não queremos ver, como, por exemplo, a desigualdade social. Quando a gente vê que são os pobres que mais se ferram nesses momentos de catástrofe, porque são aqueles que têm menos condições, menos recursos, menos seguranças do que a classe mais valorizada na sociedade. Então, muitas feridas vêm à tona. Então, quando a gente fala de ferida, a gente está falando só de doença física, mas também de doença social, que é o caso da desigualdade, que assola o nosso país e que a luta está sendo muito difícil para conseguir colocar migalhas para o Brasil, né? Nós temos aí esse grupo dos banqueiros, dos neoliberais, ainda ligados à política de Paulo Guedes, que querem manter a Petrobras na mão dos ricos, que querem manter o Brasil com estado mínimo e deixar a população à míngua. E aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Então, é uma semana em que muita coisa pode vir à tona, muita ferida se abre para obter a cura. Infelizmente, as coisas funcionam nessa dinâmica, gente. A gente só vai dar atenção para uma coisa, só vai lançar luz, entendimento, compreensão, se essa coisa vier e explodir na nossa cara. Então, as mazelas da humanidade, as mazelas da nossa sociedade, as mazelas da política, da economia, da religião, elas muitas vezes são tamponadas, são maquiadas. A mídia contribui muito por selecionar aquilo que você pode ou não pode saber. A mídia esconde, releva, passa pano para criminalidades como essa que tem ocorrido com o caso das joias da Arábia Saudita, em vez de expor e dizer com as palavras claras que é contrabando, crime, merece cadeia, mas não, usa o discurso ameno e muitas vezes pega pesado no discurso com aquele que quer promover justiça social, que quer fazer com que os bancos ganhem menos para que os pobres possam ter um pouco mais de chance e de um pedacinho a mais de luz do sol para a sua vida. Então, nós estamos vivendo esse enquadramento e esse momento com esta conjunção Júpiter-Quíron e Alferates trazendo a perspectiva de lançar luz em feridas para a cura e ainda mais com o Brasil trazendo o Plutão ali, Plutão é outro planeta que fala da regeneração, do mito da Fênix, nós poderemos ter aí uma sacudida na próxima semana que venha a mexer bastante com os ânimos do Brasil, mas também em termos de mundo a coisa pode acontecer, uma ferida muito grande. E existem as feridas que já estão em constante andamento, como a guerra da Ucrânia, Oriente Médio, questão das Coreias, questão de Taiwan, são assuntos que estão todas as semanas na pauta e elas podem ganhar uma fermentação maior. Por quê? Porque também são feridas antigas que precisam ser curadas. Parece que chegou o momento, antes até da entrada de Plutão, o grande regenerador, a grande Fênix entrando no signo de Aquário e que vai abrir uma era aí bastante problemática para todos aqueles que jogaram para debaixo do tapete os seus demônios. Portas serão escancaradas do inferno, as coisas virão aí e nós vamos ver muita, muita coisa sombria vindo à luz com o objetivo de serem curadas, as coisas compreendidas e, uma vez por todas, superadas. Às vezes é doloroso, tem processo de cura que é longo, custoso e doloroso, mas é necessário. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.